Frase do dia Deus sempre coloca um anjo para nos livrar Então, essa foi uma frase que eu ouvi de um senhor Que ele me falou no momento que eu estava com uma dificuldade muito enorme na minha vida Um momento de dor E foi uma frase que me acolheu bastante Eu não sabia o real motivo que ele tinha me falado e nem porque ele tinha me falado Só que aí eu contei um pouco do que eu estava passando Da dificuldade que eu estava sentindo Do momento difícil E aí ele falou para mim um dia após o outro Eu não sabia o significado de um dia após o outro E eu não sabia na verdade o real motivo de um dia após o outro Um dia após o outro, para mim, pelo que ele me falou Um dia após o outro Um dia a tua saudade passa A tua tristeza passa O que você sente hoje, amanhã você não pode sentir mais E o seu companheiro pode estar sentindo O que eu não quero Que ela passe dificuldade Eu não quero que ela passe a sentir o que eu estou sentindo Não quero que ela venha sofrer o que eu estou sofrendo Só que assim Ele falou que a vida é feita de consequências O que você faz aqui, você paga aqui Então tipo assim Hoje eu estou sofrendo uma consequência que talvez eu tenha passado Talvez eu tenha plantado no Atrás E eu esteja passando por isso Amanhã eu posso estar melhor E amanhã eu posso ser ela colhendo um fruto Um fruto Do que ela esteja plantando Não que eu queira Eu não preciso da infelicidade dela Eu quero no máximo que ela seja feliz Ela que foi minha companheira Não porque nós separemos Que nós não estamos juntos mais Que eu não vou desejar o bem dela Claro que eu Ela Nesse momento Foi uma fase que eu não queria Ter passado por isso Entendeu? Só que eu desejo muito o bem dela Ela me fez muito feliz Eu não vou julgar ela só pelas Pelas Desigualdades Pelos Pelos momentos ruins Nós teve momentos bons também Então assim Um dia após o outro Então você Que tem seu companheiro Tenta Conversar mais Dialogar mais Ter uma vida mais Aberta Um entre o outro Porque A abertura De um relacionamento A pessoa quando quer ter um relacionamento Ele tem que se julgar Jogar limpo Um com o outro Jogar limpo O que você sente Você passa pro seu companheiro Porque o seu companheiro As vezes Você Em achar que você tem um amigo Que você pode comentar O teu amigo Ele não pode te julgar Ele não pode te falar Coisas boas Porque ele não sabe O que você sente dentro de casa Ele não sabe O que você passa dentro de casa Então o certo Quando você tem um companheiro Que ele te ajuda Que ele te acompanha Em tudo que você faz O certo é você Dialogar Tudo A base do diálogo Eu falo um pouco mal Mas tudo é na base do diálogo Fala o que você sente Fala o que te prejudica Fala o momento A hora que você Queria a mudança Fala na mudança Porque o relacionamento Quando não dá certo Se você muda Se você tenta ter um relacionamento É bom Eu vivei dois anos Com minha ex-esposa Juntos E o que me encabula mais Foi quando eu casei com ela Ela sempre pediu muito Para nós ter Casar Porque na igreja É bom o casamento Na igreja E quando eu casei No civil Que igreja civil É bom o casamento civil E quando eu cheguei A casar no civil Com dois meses Menos de dois meses Que nós estávamos cá no civil Separei-me então Para mim não foi um momento Bacana Foi uma fase Para mim que eu estou passando Ainda estou sentindo Uma dificuldade muito grande De aceitar Aceitar o momento Aceitar a relação Do que eu estou passando Então tipo assim Não me cai na cabeça O que está acontecendo Não me cai Então estou tentando O máximo esquecer Então tipo assim Hoje O que você não quer para você Você não faça isso com o outro Isso é uma dica Porque muitas vezes Você não sabe O coração do outro E muitas vezes Um diálogo Vale mais Vale mais Porque você não pode Despediçar uma vida Por conta de coisas Que você não dialogou Com seu parceiro Então se você quer Construir uma família Quer dedicar uma vida Ao lado de uma pessoa Converse Tenha diálogo Isso é tudo Em um relacionamento Seu esposo Ou a sua esposa É a melhor companhia É a melhor relação Então você Se abra com ele Amizade Muitas vezes Ela não sabe O teu pensamento Ela não sabe O que você está passando Então às vezes Ela vai dizer Coisas Que não Tem nada a ver Com a sua relação E é isso aí galera Espero que vocês Inscreva aí Que gostar do vídeo Acho que nem eu Não estou gostando muito Então se inscreva aqui No canal Aqui embaixo Deixa seu like E até o próximo vídeo Valeu E aí Tchau Tchau